Professor e livre docente pela Universidade de São Paulo, Paulo Marcelo Hoff é considerado uma das principais autoridades em câncer no país. São cerca de 300 publicações científicas. Tratou inclusive chefes de Estado da América do Sul e do Brasil. A oportunidade de receber essa homenagem, esse título de cidadão paulistano, para nós então é o coroamento de uma dedicação muito grande em prol da medicina e do tratamento de pacientes na nossa cidade. Para nós é uma honra muito grande e esperamos continuar correspondendo a todo esse carinho que nós recebemos da cidade desde a nossa chegada. Autor da homenagem, parlamentar Toninho Paiva, ressaltou as qualidades de Paulo Marcelo Hoff no tratamento de pacientes no dia a dia. É uma pessoa realmente que se doou ao próximo. E as pessoas que se doam ao próximo, realmente a gente tem que separar. E ele é uma das pessoas que realmente tem feito isso e tem feito muito bem. Solidário, igual a todos, sem plório. A sessão solene de entrega do título de cidadão contou com a presença de familiares e amigos que falaram da paixão do médico pela profissão. Esse reconhecimento de São Paulo é pelo que o Paulo representa na medicina, no esforço para ajudar a melhorar a vida das pessoas que têm essa tão terrível doença. Os grandes médicos são aqueles que têm um conhecimento humano, que sabem acolher as pessoas, que sempre pensam na pessoa em primeiro lugar, pensam no paciente como uma pessoa e não como só um paciente. Então, para mim, o meu pai representa esse tipo de medicina, uma medicina integral que sempre pensam na pessoa em primeiro lugar. Paulo Marcelo Hoff também acumula as funções de diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês.